A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva pede a interdição da Arena MRV em Belo Horizonte. O pedido vem depois das confusões ocorridas no estádio durante a final da Copa do Brasil, domingo. No documento, há outro pedido, como a realização de jogos do Atlético na condição de mandante em outros estádios com portões fechados. As punições seriam até o julgamento final da denúncia no STJD ou até o Galo comprovar medidas que garantam segurança na Arena. Ontem, o governo de Minas disse que vai punir os torcedores. As Forças de Segurança de Minas Gerais vão analisar as imagens de 1.657 câmeras para identificar torcedores envolvidos na confusão na Arena MRV no último domingo. A Polícia Civil vai analisar as imagens de 351 câmeras dentro do estádio. Além disso, os investigadores vão contar com o auxílio de seis câmeras instaladas em uma carreta do centro integrado que estava estacionada na área externa do estádio do Atlético. Um desses equipamentos, instalado em um mastro, filma em 360 graus e registra imagens de até 10 quilômetros de distância. Os policiais já informaram ao governo que a supercâmera gravou toda a movimentação dos torcedores durante seis horas. Além disso, os investigadores terão acesso às gravações de 1.300 câmeras do centro integrado de comando e controle e que ficam distribuídas em pontos estratégicos de Belo Horizonte e região metropolitana. Fontes do governo e nas forças de segurança disseram à Itatiaia que o foco desta ação será punir principalmente os CPFs. A estratégia é uma mudança significativa em relação às punições aplicadas anteriormente e que eram focadas apenas nos CNPJs, das torcidas organizadas e dos clubes. O objetivo agora é identificar os vândalos, os crimes praticados e aplicar penas individualizadas. Durante a confusão, ainda dentro do estádio, o batalhão de choque acionado pela direção da Arena MRV prendeu 12 pessoas envolvidas na confusão generalizada. A polícia já aponta que ações de alguns grupos dentro do estádio colocaram em risco a vida de terceiros e menciona as bombas que foram lançadas contra torcedores, jornalistas e jogadores dentro de campo. Procurado pela Itatiaia, o governador em exercício, Matheus Simões, também deu destaque às bombas lançadas no estádio e falou que o Estado irá prender os responsáveis. Estamos trabalhando agora no pedido de obtenção das imagens internas para identificar especialmente as pessoas responsáveis pelo arremesso de bombas. Nós não vamos dar espaço para a baderna e para a balbúrdia dentro do estádio de futebol ou por conta de futebol em Minas Gerais. Nós não vamos permitir que se transforme aqui num problema de segurança pública da gravidade que a gente tem visto acontecer em outros lugares. Foram mais de 12 prisões, a nossa polícia toda alocada e quem não sabe se comportar em estádio vai aprender da pior forma sendo preso e respondendo a processo por isso. Enquanto a gente identificar cada um dos responsáveis, nós não vamos parar as investigações. Nós não vamos permitir que o pedido de onde se perca nem que o Estado seja comprometido na sua segurança por conta desses baderneiros que tem que ser proibidos de entrar nos estádios de futebol e que tem que ser presos e responsabilizados pessoalmente pelos danos que eles estão causando ao povo mineiro. O governo de Minas já formalizou o pedido de acesso aos registros das câmeras do circuito interno da Arena MRV. Em contato com a Itatiaia, a gestão da Arena informou que colabora com as investigações e que já está compartilhando todas as imagens com as forças de segurança do Estado. Repórter Mardélio Couto.